Quer ver o leão mais forte? O desafio está lançado. Desafio Esporte de Verdade. 10 mil novos sócios em 30 dias. Seja sócio torcedor por apenas 25 reais mensais. Sem taxa de adesão, com preferência na compra de ingressos, sorteios exclusivos e descontos em produtos e estabelecimentos. E mais, pague sua anuidade no cartão em até 10 vezes sem juros e ganhe duas mensalidades. Agora é com vocês. Seja sócio, seja esporte de verdade. Obrigado.